Cansado da demora para cirurgia, um rapaz decidiu ir embora do hospital universitário. Vejam só se pode o negócio desse, pode rodar. Movimentação intensa aqui no hospital universitário de Londrina. A gente percebe a recepção lotada, muita gente trabalhando, o SAMU. E aqui está uma pessoa que ficou praticamente 10 dias, o Diego Bernardino da Silva, de 27 anos, aguardando por uma cirurgia no pé e até agora nada. Você está saindo para ir embora? Estou saindo para ir embora, porque eu não aguento mais ficar 9 dias, sendo que eles falam para a gente ficar de jejum dentro de 3 dias, eu fiquei de sexta para sábado, de sábado para domingo, domingo para segunda e toda vez suspendendo. O que eles dizem para essa não realização de cirurgia? Eles falam assim que tem preferência para a KG, emergência e urgência. E lá em cima tem um médico, sendo que tem mais 3 olhando para aprender, são tudo residentes. E o que aconteceu com você? Eu estava jogando futebol, né, e eu peguei, pisei em cima da bola e acabei torcendo, trinquei o osso, rompi os dois ligamentos do tornozelo. E a dor intensa? A dor intensa, daí eu fui para a UPA, depois da UPA vim para cá, fiquei ali na cadeia de roda das 2h30 da manhã às 4h da tarde, esperando a consulta. Não me deram remédio, não me deram nem uma coberta, estava frio, eu estava só de bermuda e camiseta. E sendo que chegou um rapaz hoje, ele sofreu um acidente de moto, certo? Daí ele entrou, já fez o raio-x, já tomou medicação na veia e está ali deitado esperando a cirurgia. Bom, e essas transferências que ocorreram da UPA aqui para o hospital, tudo isso foi feito pelas ambulâncias? Foi, foi feito por um TEC, só com o motorista. E agora o procedimento que você vai adotar agora é procurar outro hospital para fazer essa cirurgia? Isso, ver se eu corro a tarde de alguém que queira fazer essa cirurgia aqui. Não dá para esperar mais? Ah, não consigo. Eu enjoei até da comida. Se eu comer, se eu passava mal. O que você tem a dizer a respeito dessa situação? Péssima, horrível, não tem mais nada, nenhum substantivo para falar. Rapaz, que ponto cheio, cara. Eu recebi a mensagem dessa jovem, que é a namorada do menino ali, também se supõe porque foi a jovem que me ligou ontem à noite, pedindo, fazendo um apelo, pedindo essa ajuda. O Lucid, pelo amor de Deus, manda a sua equipe aqui. Eu rapidamente pedi para ela que ela entrasse em contato com o TED, e o TED foi lá e gravou a matéria. Vê só se pode isso, cara. A gente paga tanto, cara. Eu não aguento mais pagar imposto. Eu não aguento mais chegar no final do mês, na hora de pagar os impostos, eu olhar aquilo lá, descontar no pagamento e falar assim, meu pai do céu, para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Porque se eu quero um hospital de qualidade, se eu quero um atendimento da saúde de qualidade, eu tenho que pagar um plano hospitalar. Um plano de saúde, melhor dizendo. Eu tenho que pagar. E não é barato, é caro. Mesmo sendo caro, tem alguns que é pior do que o SUS. Porque na hora de cobrar uma benção, depois na hora que você precisa, você faz lá aquela literalmente aquela via cruz. É impressionante. Entendeu? Mas você paga ainda, porque pelo menos com um plano de saúde, se chega no hospital, você é atendido na hora. É, mais ou menos na hora. Demora um pouquinho, mas não demora 200 horas. Não demora 10, 15 dias. Agora, quem não tem um plano de saúde, você vai procurar o hospital e aguarda nove dias para fazer uma cirurgia. Para onde está indo o meu dinheiro? Para onde está indo o dinheiro dos impostos que eu pago? Está enriquecendo alguém, cara. Só não está vindo para mim. Porque se eu quero dar um ensino de qualidade para o meu filho, eu tenho que colocá-lo no colégio particular. Ele tem que pagar caro, cara. Muito caro. Porque, infelizmente, o mínimo que nós precisaríamos para nos mantermos, nós não recebemos do poder público. Isso é mais um desgosto desse cara, o desespero dele. Ficar aguardando nove dias. Rapaz, dó é uma barbaridade. Você não pode fazer a cirurgia. Você tem que ficar sem comer. Falar, fica de jejum. Eu quebrei o dedo e fiquei de jejum algumas horas ali. É horrível, cara. É horrível. Imagina o cara estar com o pé arrebentado e ficar nove dias. Ah, isso é demais para mim, cara. Isso é demais para a minha cabeça. Não tem como engolir, não tem como ter uma explicação plausível para isso. O cara foi embora. Eu vou procurar outro hospital. Vou lá no Oriente Médio, na Indonésia, quem sabe lá me operam. Porque no Brasil, no Brasil eles não querem, cara. No Brasil parece que é o seguinte, ó. Ah, vamos empurrando esse cara aí. Vamos demorar um pouquinho. Ele que se dane. Até ele desistir e ir para outro lugar. É mais ou menos isso aí. Ou vou largar, arrumar o pé de forma natural. O que é isso, cara? O que estão fazendo com o nosso país, hein? O que estão fazendo com a saúde brasileira, cara?